Aiaiaia! Óxi! Eu vou se entender! E eu sou... Paulo! Paulo Dubois Mas Fitalente Só teu nome é que fala no greve Só teu nome é que fala na cinta Só teu nome é que fala no greve Só teu nome é que fala na cinta Eu faço assim casquei, assim faço quei Eu não amo ninguém Eu não amo ninguém, eu só faço trabalho de campo E os que te amam, que te gostam, que te curtem E os que te amam, que te gostam, que te curtem E eu que? Se for pra te gastar, te gasto mesmo Se for pra te cholar, te cholo mesmo Se for pra te gastar, te gasto mesmo Se for pra te cholar, te cholo mesmo Amores, sobras, porentonas Eu agora já não tomo ninguém Até podem me chamar de assanhada Até podem me chamar de atrasada Se for pra te gastar, te gasto mesmo Se for pra te cholar, te cholo mesmo Não dá pra saber que é trabalho de campo Isso que eu faço é trabalho de campo Abre o olho Abre o olho Só tem o nome que fala no greve 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 Eu sou assim que é esquerdo, assim faço o que? Eu não amo ninguém, eu não amo ninguém Eu só faço trabalho de campo E os que te amam, que te gostam, que te curtem E os que te amam, que te gostam, que te curtem E eu que? Se for pra te gastar, te gasto mesmo Se for pra te cholar, te cholo mesmo Se for pra te cholar, te cholo mesmo E eu que? E eu que? Eu não amo ninguém, eu não amo ninguém Eu só faço trabalho de campo Os que te amam, que te gostam, que te curtem E os que te amam, que te gostam, que te curtem E eu que? Se for pra te gastar, te gasto mesmo Se for pra te cholar, te cholo mesmo Se for pra te gastar, te gasto mesmo Se for pra te cholar, te cholo mesmo Ai, ai, ai eu é, mamãe Amores sempre, esporadonas Precetamente, lugar da cidade La dona de Cullullu Paola! Paola, meu pai Paola!